Chintinube, a mãe de Malu, a blogueirinha, vai cortar o bolo. E de quem será esse primeiro pedaço do bolo? Vamos ver, hein? Para quem será? De quem será? E quem será que vai ganhar? Rapaz, baguela fiada. Olha, gente. E quem será esse primeiro pedaço de bolo? Para quem será? Chintinube vai dar esse primeiro pedaço de bolo. Para, Pedrinho. Aê! Eu pensei que era um patitinho. Aê, a blogueirinha do pedaço. Eu pensei que era um patitinho. Certo, mas foi para você. Acoca, Pedrinho, 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 Fisca. A blogueirinha, gente, ganhou o primeiro pedaço de bolo para mamãe. Você fez pra ano.